o salve salve rapaziada bicho surtou como é que vocês estão galera o seguinte dia de alimentação né como sempre né o pessoal tinha pedido bastante já não volto a fazer as filmagens de você alimentando nos mostrando tava então eu curto demais alimentar então já vou aproveitar e já fazer uma uma filmagem né já já une útil ao agradável galera hoje aqui ó eu peguei lá com a big fish né uns caras lá peixe top só que ele me deu um peixe rosa velho eu não lembro o nome desse peixe que ele me deu cara entendeu é um peixe rosado eu não sei se o nome é carapau cara de pau mas não peixe rosa velho o cheiro não é tão forte igual da sardinha né mas é semelhante ao cheiro da manjuba assim né quando a manjuba é fresca eu já falei para vocês que ela não tem um cheiro forte né agora todo peixe que ele não é fresco né tem aquele cheiro um pouco mais forte né deixa eu abrir aqui o seu compartimento e os bichos já sabem que que é alimentação então já ficam todos pesados só que o tamanho da outra mas a cabeça dos bichos aqui mano é grandão então vou começar ofertando para ele sabe o que cabeça entendeu porque aí não tem como os bichos ficar escolhendo as vezes a cabeça fica pro final ninguém como o rosa vai lá tentando buscar embaixo o autor e esta estilinhada eita o bicho esta postando com minha cabeça hein ô ô ô ô Olha agora separar as cabeças aqui, olha o produto doidão, não sei se ela viu, pegou, agora vamos começar a jogar de tudo agora, agora é parte do rabo, parte do corpo, os gurano, os gurano pega e gosta, depois eles cobram, a dona está comendo bastante agora, esses peixes que eu estou dando para agora, parece que a faca dá aquela subada, olha o rabinho, ele não quer deixar para ninguém assim, entendeu, o bicho velho nojento, guloso, olha aí, é louco, olha o produto vindo, deixa eu jogar mais um daqui, para ver se o produto chega até ele, não vai chegar, não vai chegar, não vai tentar, a raia deu uma raia comendo, o produto vai chegar, opa, parou, não, 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 passou batido, mano, ele deu uma ré, aí quando ele foi pegar, passou direto, ele não enxerga direito, né, pronto, ele tem esse problema, não enxerga direito, agora vai ficar sem comer, porque acabou, acabou, só tem mais uma avançadinha aqui, é bem pouco, se eu jogar agora aqui, os bichos vai, vai rebentar de comer, não sei se ele, como ele é muito ladrão para comer, o bichinho pronto, para fazer ele, não ficar sem, aqui embaixo tinha jogado um pedacinho de filé, para a raia, o pedacinho está ali ainda, a raia é chata para comer, mano, essa falquinha que está aí, ela comia muito bem ração, mas a ração acabou, filé ela não está pegando, não está pegando, isso aí me preocupa um pouco, porque ela é pequenininha ainda, né, muito pequenininha, mas ela é bonitinha, viu, a danadinha, ia tentar colocar ela aí de novo, mas, sei, nossa, a pirarara, ah lá, o pronto pegou, não sei onde ele achou um, pegou, pegou, pegou lá, agora o outro, agora o outro vem, ah, não vai não, ah, não vai não, meu, olha lá, o raio-fim e a pirarara, ó, olha aqui assim, ó, eu não sei porque esse comportamento aí, cara, ela meio que fica meio que acurrinhando a pirarara, entendeu, e a pirarara, tinha que a pirarara dar umas mordidas nele, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui as nadadeiras da frente aqui, ó, tá uns raladinhos, bem pouco, eu acho que no vídeo vai dar para vocês verem, tem um raladinho bem pouquinho, aqui, ó, tá vendo, uma da frente e uma de trás, a pirarara que fez nele, entendeu, agora eu não sei porque que tem hora que o raio-fim fica ao redor dela, entendeu, porque eu não sei se vocês lembram daquela época que o, que o, o bagre, como que chama? Como que era o nome daquele bagre que eu tinha, branco, mano, lá se fundiu o nome, o catfish albino, lembra do catfish albino que ele ficava protegendo, protegendo não, né, ficava só atrás da pirarara, parecia que estava querendo formar casal, lembra? Vocês lembram dessa história, quem quer contar no canal, vocês sabem disso, né, ficava lá, e aí saía no pau o raio-fim e o, e o catfish albino, saía na treta, aí, enfim, acabei desfazendo do catfish albino, né, por outros motivos, né, e, aí agora o raio-fim tá começando a meio que se engraçar com a pirarara, cara, eu não sei se isso é um comportamento de de, de, sei lá, de tentar formar um casal, ou se é disputa de território, sei lá, que, de, ah, eu tinha que fechar essa tampa aqui, mas eu esqueço, que agora eu não tô morando aqui, já pensou, velho? Eu saio daqui e esqueço de fechar essa tampa, rapaz, aí eu vou achar aruanã no chão, o proto, e outros meio loucão aí, o raio-fim, o raio-fim, fechado, deixa ela não sair daqui, porque eu tenho medo de botar a mão aqui, ela dá aquela estimidada pra cima e, de repente, ela conseguir passar nesse vão que eu deixei aqui e ela cai pra fora, e, bom, fechadinha, beleza. Então, então eu não sei o comportamento dos dois, cara, se é tipo meio que tá querendo formar casal, disputa de território eu acredito que não é, cara, eu acredito que não é. Mano, já bebi experiência nesse aquário com peixe, hein, mano? Você é louco, cara, experiência assim, mano? Doida, 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 doida. Uma coisa que eu percebi aqui, mudando da água com o vinho agora, do outro assunto, esse meu proto, ele tá começando a ficar um pouco mais escuro, que ele era todo acinzentadão, lembra? Lógico que lembra, né, vocês acompanham o canal, né? Só que ele tava nessa parte de cima, principalmente na cabeça, tá ficando bem escura, né? Eu não sei se é por conta desse tempo frio aí, sei lá, não sei, eu sei que ele tá mudando de corpo. Isso ocorreu uma vez com o proto que eu tinha, eu tinha um casal de proto aqui, tá? Eu sempre tive dois proto em aquário, sempre, sempre, sempre. Eu só não coloquei outro aqui, porque o outro que tinha aqui, que era o Brine, o Annex Tens Brine que eu tinha aqui, eu acho que era macho também. Então os dois, de vez em quando, saiam no pau da preula, mano, entendeu? Como saber qual que é macho, qual que é feio, mano? Não sei, e também tem uma parte de gente que não sabe, ou seja, ninguém sabe, tá? Os outros acham, ninguém fala assim, ó, é isso, a gente acha que é, entendeu? Poxa, não, mas como que você fala que você tinha um casal? Vamos lá, vou te explicar por quê. Porque um proto que eu tinha, ele era o Annex Tens, né, igual a esse assim, cinzento, com a cabeça bem redonda, parecendo a cabeça de um feijão. Já do outro proto que eu tinha, ele era um pouco mais escuro, tinha umas marcações assim, tipo como se fosse um faca, uns rajados, e a cabeça dele tinha um leve afinamento no bico dele aqui, assim, ó. Você olhando aqui, ele tem um piquinho pro outro tempo, mas você pode ver que aqui, ó, na parte do olho, da cabeça ali, até onde sai aquela anteninha, aquelas perninhas, é meio redondão. Já do outro proto que eu tinha, já era um algo mais afinado, entendeu? E os dois se davam super bem, até mesmo porque quando começou a ter aquele comportamento de corte, né, que um começava a entrelaçar no outro, e um abria a boca assim, ó, imagina que aqui, ó, o proto com a boca aberta e o outro, aí ele ficava assim, ó, mas não se mordia, era um empurrando o outro. Alguns falavam que era disputa de território, meninibararabarará, né, mas era o achismo, né. Até o que eu tive uma surpresa, não, na verdade eu falei com o Monterane, né, na época lá, ele falou, não, isso é comportamento de corte mesmo, tal, então formando casal. Aí eu falei, mano, beleza. Aí no belo dia que eu acordei, cheio de ovo aqui dentro, lotado de ovo. E eu falei, caraca, mano, de quem que é esses ovos aí? Aí quando eu fui ver, o proto lá no canto, hein, espelindo os ovos, e o macho abocanhando os ovos, por quê? Porque os outros peixes que eu tinha aqui no sistema estavam comendo os ovos, principalmente os facas, que eu tinha dois facas na época também, e os facas estavam comendo os ovos, entendeu? Aí o que que eu fiz? Eu peguei e coloquei uma divisória no aquário, separei os bichos, né, começaram a desovar. Desovaram sete, cinco, sete vezes dentro do aquário. Era muito ovo, muito ovo. Só que como eu não sabia o que fazer, e também não tinha ninguém que poderia ser assertivo e falar faz assim, todo mundo era chismo, né, uns tira o proto, uns tira os peixes, uns tira os ovos. Então assim, eu não sabia o que fazer, eu falei, mano, vai ficar aí, entendeu? Acabei deixando aí, entendeu? Aí os peixes acabaram comendo todos os ovos e não consegui fazer dar certo, né? Também não sei nem como que é o processo de fecundação do proto, né? Eu não sei se o proto tem que jogar os pernas lá em cima dos ovos pra que venha fecundação. Sei lá que dia, acho que é isso aí, mano. Eu sei que um monte de gente conta um monte de história. Só que nem eu falei, ninguém tinha uma resposta assertiva. Até mesmo porque eu acho que no Brasil não tem ninguém que já fez reprodução de proto, até onde eu sei. Entendeu? Por quê? Porque não é um peixe tão vistoso, não é um peixe muito comercializado, não tem muita saída. Então não tem por que as pessoas investirem em fazer uma reprodução do proto. Então por isso que nós não temos muitas informações, né? Diferente de outros peixes que tem bastante saída, que tem bastante valor, é de fácil comercialização. Então os caras conseguem reproduzir e tem um monte de informação. No proto não tem. Então eu tive essas experiências que eu achei, cara, surreal. E ter uma desova de proto no coletivo dentro do meu aquário. Enquanto muitas pessoas falam um monte de baboseira. Ah, senhor aquário, judiação, judiação. Como que é judiação se o peixe tá namorando, tá dando cria aí? Como que é judiação se o peixe tá feliz, pô? Quem que não tá feliz? Se o peixe tá desovando, o peixe tá feliz. Agora, se o peixe não tivesse com coloração boa, tivesse magro, aí sim poderia falar. Mas meus peixes, cara, você não vê um peixe aqui com o abdômen afundado? Vocês estão ligados, né? O peixe quando tá com o abdômen afundado é que não tá comendo. Às vezes você vai comprar um peixe, você vê um tucunaré, você vê que tem uma curvatura aqui na barriga, mano, o peixe não tá comendo. Não tá comendo. Principalmente em loja, porque os caras não ficam investindo em dar quilos e quilos de filé. É raro as lojas, tem loja e tem lojas, né? Não posso generalizar e falar que são todas as lojas assim. Mas algumas lojas que eu tive o desprazer de conhecer, os caras não alimentavam os peixes não, o bagulho ficava magrinho. Eu falei, você tá comendo? Não, que já vai embora, já vou vender esse peixe. Você tá entendendo? Não são todas, tá? Algumas no passado aí. Hoje algumas lojas que eu conheço é nota 10. Nota 10. Principalmente a loja do Diegão lá que eu falei pra vocês, Cândido Montes, que é Tóquima. Ali o cara alimenta, coisa boa, os peixes são daora. Inclusive eu tenho peixe da loja aqui. Entendeu? E eu conheço o cara, sei. Entendeu? Agora tem muito cara que só tem peixe pra vender. O jeito que ele pega é que já põe pra vender. Sabe nem se tá comendo? Tá comendo, tá? Tá comendo. Tá comendo. Ah, manda um vídeo aí. Pega um vídeo que o ex-dono mandou pra ele. É, mano. Fica esperto. A galera aí que tá entrando no vato nesse hobby, tem todos esses macetes. Vai comprar um peixe, pede pro cara que tá vendendo peixe fazer um vídeo atual. Fala, ah, meu nome é fulano, hoje é dia tal, hora tal, tal, tal. Tô alimentando os peixes. Aí você sabe que o vídeo é, entendeu? Porque chamada de vídeo o cara não vai fazer. Sempre tem uma desculpinha, entendeu? Então manda o cara fazer um vídeo atual. Porque senão eles pegam o vídeo. Ah, eu só tenho um vídeo aqui no meu celular. Deixa eu ver se eu acho. Falei, pô, você não tá vendendo peixe, velho? Quando você quer catar um vídeo antigo, mano? Tem que colocar um vídeo atual, pô. Entendeu? Então você tem que ver se o peixe tá comendo. Entendeu? Vê toda essa parada aí. Ou se você conhece a pessoa que está passando peixe, já é uma pessoa que você sempre trocou uma ideia diferente. Aí é você e o cara se resolve. Mas se é de uma pessoa que você não conhece, é bom saber todas essas características aí certinho pra não dar chamu, entendeu? Olha lá aqui, galera. Mano, o substrato foi tudo que tá lá, ó. Então, galera, tô com o prazo contado aqui agora, hein? Notícia boa aí. É, é, dou, dou. Já meio que já tô fechando pro cara vir desmontar esse aquário. Então ele vai me dar uma data, né? Eu já vou esvaziar esse aquário e já levar os peixes lá pra garagem. Pra onde eu moro hoje, entendeu? Vou ter que levar os peixes pra lá. E vou ter que tirar esse porcelanato, cara. Como que tinha que tirar esse porcelanato? Como que tinha que tirar esse porcelanato? Não sei, velho. Porque o cara falou, mano, a gente não... Olha bem como entrou lá a cabeça do peixe lá. Os caras falaram, mano, eu não mexo com isso. Então, ou seja, eu vou ter que esvaziar esse aquário e tirar o substrato. Aí eu vou ter que, sei lá, não sei como... Passar o estilete, tirar o máximo possível do silicone, fazer um furinho aqui no porcelanato, bater, trincar o porcelanato e ir quebrando e tirando por partes. Aí sim, pra galera vir desmontar o aquário. Porque eles falaram que não mexe com o porcelanato. Putz, mano. Então, assim, é isso aí que tá complicando um pouco, né? Porque vai dar trabalho. Se eu dou um manjo disso, imagine pra mim tirar isso aí. Eu vou passar o dia inteiro pra tirar esse porcelanato daí. pra depois ligar pros caras e me desmontar. Então, resumidamente, eu vou desmontar mesmo esse aquário pra eles montar lá na casa nova, tá? Não tem como eu levar ele montado. Já pensei em colocar num guindaste, levar lá no onde fica a minha sala e passar. Só que tem um monte de fio que passa bem frente a sacada de casa. Então, não tem como. Só se eu cortasse os fios lá que é uma coisa impossível, né? Galera, o vídeo cortou bem no finalzinho. Acabou a bateria e já desligou o aparelho. Mas é isso aí, galera. Você que gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Beleza? Tamo junto e... É nóis!